Estou esperando a Yagodora. Está vindo, meu amigo. Aceitar a proposta, porque eu tenho certeza que deve ter um monte de gente querendo te acionar e te fazer perguntas. Então, eu te agradeço por tomar um tempinho. A real é que a gente vê muita informação sobre como a galera se prepara, como é que a galera treina. Ainda mais agora com a galera, os coaches chegando e estão começando a espalhar um pouco mais de como é que a galera está se preparando. Mas eu acho que tem muito pouca informação sobre o que vocês estão usando, o tipo de equipamentos, o tipo de relacionamento que a galera tem com os shapers, entendeu? E o Gui e o Grilão são umas pessoas que focam muito nesse trabalho de conversar e debater com o shaper. Então, mais ou menos essa é a batida, tá? Não, mas vamos ao que interessa, meu. Deixa eu te perguntar, meu, quem foi o... Tu começou a surfar tarde, né, Yago? Comecei... É, relativamente tarde, né? A galera geralmente começa com seis, oito anos, né, mais ou menos. E eu comecei com onze. Pode crer. E eu lembro que, muito bem, das primeiras vezes que eu encontrei vocês no Hawaii, lá com o Grilão, com a mesma galera, a galera está falando que meu áudio está baixo, acho que deve ser o meu fone que deve estar ruim. Mas, enfim, deixa eu tentar falar mais perto. E toda a galera da tua idade já tinha tudo patrocínio, né? O Luquinhas, o Yago Veia, essa turma tudo já estava tudo patrocinada, sabe? Já estava competindo há mil anos. Estava meio que começando, né? A soltar o teu... Eu comecei a ver uma performance totalmente diferente depois que a gente foi para o México. Como é que foi para ti esse início, assim, cara? De tu ver que tu estava... Tu chegou a ver que tu estava um pouco atrasado em relação aos outros ou não foi o natural, assim? Sim. Cara, eu via que o meu nível era muito mais baixo, né? Mas, tipo, não era... Eu nunca pensei, tipo, ah, eu quero surfar igual ele, eu quero surfar melhor que ele. Foi algo que foi simplesmente acontecendo, assim, por eu estar andando junto com a galera que surfava bem. Eu comecei a viajar cedo, meu pai começou a viajar para treinar a galera e a gente ainda não tinha muita condição na época para viajar, mas em uma ou outra eu conseguia ir junto. E aí foi melhorando, conseguindo fazer mais viagens ao ano e eu lembro que a gente sempre... A gente todo ano ia para o norte do Peru, que é uma viagem barata, né? Uma viagem boa para fazer, para quem está começando. E a gente começou a fazer isso todo ano. A gente guardava um dinheirinho e fazia essa barca para o norte do Peru, que é uma escolinha de surf. E eu acho que, na real, eu aprendi a surfar em Lobitz, não. Se for falar a verdade. Aquela esquerdinha também é um paraíso, né? É. Se for falar onde eu aprendi a surfar mesmo, foi no Peru, eu acho. Aqui eu aprendi a fazer sei lá o quê. É, mas é isso aí. É assim que tu vai pegando, né? Nessas tripes aí. É, isso aí. E aí fui indo, né? Fui indo junto com os moleques. Galera já quebrando, já competindo. Às vezes eu competia um campeonato, era escovado, né? Lógico. E foi indo. Foi indo natural. Fui indo sem pensar. Ah, eu quero ser um surfista. Quero surfar melhor que o Lucas. Quero surfar melhor que o Ian, sei lá. E eu fui indo simplesmente acompanhando eles. E eu fui vendo que meu nível foi chegando próximo, assim, deles ao longo do tempo. E aí foi quando eu me liguei, ó, realmente eu posso evoluir e chegar a viver disso, né? Ser surfista profissional. E aí comecei a levar cada vez mais a sério. Irado. E deixa eu te perguntar, cara, como é que foi o... O teu primeiro shaper foi o arenque? O primeiro shaper, na verdade, foi o Maurício Martiori, que é um cara lá de Curitiba. Ah, pode ser. Que shapeava pro meu pai e as primeiras pranchinhas feitas pra mim mesmo, sobre medida, foram do Martiori. Entendi. E ele meio que parou de shapear por um tempo, começou a trabalhar com outras coisas. E aí aqui o meu primeiro trabalho sério com o shaper foi com o arenque. Foi com o arenque daí. E aí já era no momento que tu tava com o arenque, já era tu trocando uma ideia com ele e explicando o que tu gostava, o que tu não gostava e tal. Sim, é, eu era muito novo ainda, não entendia muito bem, né? Eu sabia pegar a prancha e falar, ah, gostei dessa, não gostei dessa. Bota embaixo do braço e, porra, essa é a boa. É, sim. E acho que quando o cara é novo, levinho, é difícil ter uma prancha ruim, né, pra um cara tão levinho assim. Então, tudo que o cara pegar, o cara vai tá amarradão, né? Tem menos sensibilidade. Começou assim, foi no começo, o arenque tinha começado a shapear há pouco tempo e a gente se encontrava aqui na frente de casa. Ele mora aqui na rua do lado da minha e eu, meu pai e ele, a gente surfava junto direto e um dia ele veio trocar ideia com a gente. Pô, eu faço prancha, tô começando a evoluir. E ele sempre entendeu muito bem do programa, do computador, do 3D ali. O 3D, tá. E aí a gente falou, ah, vamos fazer umas. Aí começamos a fazer prancha com ele e o trabalho foi evoluindo e hoje em dia o cara tá fazendo altas pranchas. Animal, altas pranchas. E quando é que tu começou a perceber que tu tava sentindo, tendo essa sensibilidade maior nas pranchas? Tipo, porra, eu acho que essa rabeta aqui precisa ser rabo, ou precisa ser epóxia, ou precisa ser... Quando é que tu acha que tu conseguiu sentir essa sensibilidade? Sim, eu lembro que no começo eu usava bastante aquele modelo de prancha mais groveler, assim, né? Que ela é mais larguinha, tem uma área de bico, rabeta larga. Porque eu praticamente só dava aéreo, né? Quando eu comecei a evoluir no surf, eu só queria dar aéreo pra todo lado. Aéreo e rabetada de front, que eu lembro. É, esse tipo de prancha favorecia esse surf, né? Então era o que me satisfazia na época. E acho que minha primeira mudança drástica que eu notei que eu precisava foi quando eu quis evoluir mais no surf de borda, de performance. E a gente foi pra uma prancha mais tradicional de high performance. Uma prancha mais... Aquele modelo básico de prancha, né? Que a galera usa high performance. Tu lembra mais ou menos a idade? É, eu acho que eu tinha uns 16, mais ou menos, quando eu comecei a entender um pouco mais, assim. Ah, pode crer, tá. E aí, tu já tava competindo, né? 16, sim. Já competia... Competia... O campeonato amador ainda. Não tava no... Não tinha entrado no QS ainda. Entendi. Aham. Eu competia o brasileiro, o catarinense, essas coisas. E o QS foi... Tu já tinha patrocínio e tudo quando tu começou a competir o QS? Ou tu foi na garra, assim, de ir com o teu corpo? Não, eu já tinha patrocínio na época. Mas no começo, no começo, ganhava um valor que, tipo, não era o suficiente pra fazer o circuito inteiro, né? Nos primeiros anos de contrato. E nos primeiros anos, na verdade, eu competi muito pouco, né? Eu fiz mais viagens de revista, ou viagem da Volcom mesmo, que essas viagens, quando tem um propósito assim, geralmente é tudo pago, né? Pode crer. Geralmente, quando é pra uma revista, a revista já tem tudo certo, ou pra produzir conteúdo pra Volcom também, eles já tem tudo certo lá. Já te mandam e vai embora. Tá? E deixa eu te perguntar, então, vamos tentar focar no assunto ali das pranchas, tá? Hoje o teu shaper é o Menre, né? Atualmente, tu tá se falando com as Menre. É, eu ainda uso o Arenque, mas a predominância é de Menre, que é as pranchas que eu mais tenho usado e mais me identificado. Entendi. E ainda continua um trabalho, só que mais leve com o Arenque, quando eu tô aqui, pego duas pranchinhas, dou uma queda, e às vezes acho uma prancha muito boa. Eu tô até com uma dele que tá bem legal, mas eu tô usando mais as Menres, que tão animais. Sim. E quando tu faz as Menres, ou as Arenque, não interessa, tu vai lá na sala de shape, que tu fala, eu quero assim, quero assado, como é que é esse teu contato com os shapers? Na Mayhem, as minhas Mayhem, todas vêm da Califórnia, eu não faço elas em mais nenhum lugar, até tem a produção aqui no Brasil, tem na Europa, em outros lugares, mas eu sempre pego da Califórnia, porque eu confio mais, e eu sei que lá tem o olho do Matt Biolos, ele vai dar aquela olhadinha na prancha, pelo menos. Eu sei que a maioria das minhas pranchas nem é shapeada por ele, mas ele tá ali pra olhar e falar, não, tá massa, vai. Querendo ou não, ele dá uma desenvolvida ali na base dos shapes, né? Sim, com certeza. E aí tu pega um modelo, ou tu cria o teu modelo, o que tu quer com ele? O Mayhem tem muitos modelos diferentes, então tem um modelo pra cada tipo de surf que tu quer fazer, e eu fui ao longo dos anos testando cada modelo, e me identificando mais com cada modelo, e fui escolhendo meus favoritos, e hoje eu tô usando dois modelos só, praticamente o ano inteiro. Qual que são os modelos? Que é a Driver 2.0, que é a versão nova da Driver, que lançou no passado, e a Sabotage, que é um modelo novo também. É como se fosse... Eu uso a Sabotage como se fosse uma step-up, tipo de 6'1 até 6'4, 6'6. Pode crer. E a do dia-a-dia, que tamanho de prancha que tu tá usando? Eu uso 6'0 e 5'11 no dia-a-dia. 6'0 e 5'11. E qual que é a tua altura? Eu tenho 1'80... 1'80 ou 1'81, não lembro direito. Então é menorzinha. As pranchas são menores que tu, no caso. Ela é do meu tamanho, mais ou menos. Exatamente do meu tamanho. Eu falo mais ou menos nessa linguagem, porque tem muita gente que às vezes não entende muito de tamanho. Até eu tô tendo dificuldade, porque aqui a gente usa tudo em pé, no Brasil usa em metros. Verdade. Então eu acabo perguntando pra galera, ó, na altura da testa, ó, na altura do nariz. E vou nessa. Sim. Então, e volume, assim, o que que tu tá usando mais ou menos de volume nas pranchas? Qual é mais ou menos as dimensions? Eu tô usando agora 29 litros. Fui aumentando, né? Acho que agora eu parei de crescer, provavelmente. Então acho que vai ficar por aí, depois dos 29. E tu acha que... É uma coisa que eu vejo, às vezes, os shapers, né? Eles têm que se atualizar conforme o surf se atualiza. Eu, da maneira que eu competi, quando eu surfava, o surf era de uma maneira... Hoje em dia, galera, é essencial tu ter um aéreo no teu repertório, né? Então, mais lá em cima do que na onda mesmo. Tu acha que esse volume a mais, porque o 29 é bastante litragem, se bem que tu é alto. Mas tu acha que é uma tendência começar a fazer as pranchas um pouquinho mais de volume, assim, pra aterrissar legal, ter segurança na aterrissagem dos aéreos? Cara, eu acho que varia não só do peso da pessoa, mas também da pisada na prancha, né? Eu acho que tem gente que às vezes é muito mais pesada que eu, mas tem um surf muito mais leve, uma pisada na prancha muito mais leve, né? Sim. E eu tenho os 77, eu vario entre 77 e 78 quilos, mas eu sinto que eu preciso dos 29 litros, porque menos que isso, não aguenta o que eu tô querendo fazer, sabe? Sim. A força que eu tô botando, a impulsão que eu tô gerando naquela prancha, quando eu uso muito menos do que isso, eu sinto que ela já não corresponde. Entendi. Sim, eu, se eu uso uma prancha 29, eu não consigo mexer. Aham. Sim. Entendi. Então, e rabeta, o que que tu usa? Eu uso round ou squash, sempre. Quando tá menor ou mais, tipo, até um metro, um metro e meio, dá pra usar o squash, quando chega a um metro e meio, ou acima disso, eu já gosto de usar round. Tá, pode crer. E uma coisa, que eu esqueci de perguntar, que composição de prancha tu tá usando? Tá usando epóxi, PU, o que que tu usa de material? Eu uso PU. Eu já usei epóxi, mas eu não sou, eu não me adapto muito bem com epóxi. Por quê? Eu não sei, eu não sinto o mesmo drive, assim, a mesma potência no surf, mesmo... Entendi. Eu acho que... É, não sei. Como eu falei antes, eu gosto de, tipo, pisar na prancha mesmo e sentir que ela tá andando. E o epóxi, eu acho que é uma prancha mais leve, assim. Claro que numa condição extrema, talvez um meio metrinho, assim, eu usaria um epóxi tranquilo, mas... Mas eu ainda prefiro o PU. Nos mar do dia a dia, assim, é PU. É. E fundo, tem algum fundo, assim, que tu gosta mais? Ou tu tem isso meio pro shaper, pro design? Eu deixo mais pro shaper, assim, eu acho que o Mayhem, ele trabalha meio parecido, assim, nos fundos dele. Acho que geralmente é um double concave, ou um single to double, e não é aquele fundo mega cavado, mega exagerado, assim, é uma coisa mais básica, assim. É da Califórnia, né, cara? Se tu a cavalar o fundo, muito não anda, trava. É. É, não, é uma viagem que as pranchas do Mayhem, todos os stab in the dark, a primeira prancha que a galera descobre é o Mayhem, né? É, elas são muito, dá pra ver, né? Ele, é sempre aquela linha ali e anda, né? As pranchas são demais. Eu tenho duas. Eu tenho duas, e, em fato, essa sim, eu ainda uso de vez em quando, porque são muito boas, né, as pranchas, cara? É. É, ele tem uma constância muito boa, assim, de acerto. É difícil você pegar uma prancha ruim dele. É verdade. Uma galera que vem do tour, quando vem competindo na Califórnia, usa as pranchas dele, né? Aham. Faz uma série. Sim. É. E, quilha, o que que tu usa de quilha? Eu uso filters e eu uso só só a quilha grande, só a tamanho large. É, eu tenho usado, eu usei por muito tempo a M2, que é aquela amarela da Uner. Sim. e agora eu tô usando também a do George Smith, que é a grande nova que lançou do George Smith, que tá bem boa também. Sei qual que é, tem uma linhazinha, assim, né? É, a nova dele é meio que um camuflado, assim, preto e branco, que saiu, saiu acho que esse ano ou final do ano passado. Pode crer, essa eu não vi ainda, então. E é bem grande, ela é pontuda, assim, pra trás, ou ela é mais retinha? Ele tinha feito um modelo, né, que já tinha lançado alguns anos atrás, que é essa bem grande, e ele fez outro modelo agora, ele adaptou essa quilha e acho que ele deixou mais parecida com a M2 agora, essa que eu tô usando. Entendi. Ela é bem parecida com a M2, assim, ela é talvez um cabelinho menor, assim, mas ela é muito parecida. A curva, de repente, um pouquinho diferente. É, pode ser. Cara, deixa eu ver, eu tinha uma outra pergunta aqui que eu queria te fazer. Ah, essa aqui é legal, porque tem muita gente que não gosta de ter Kiver, né? Ou não gosta, ou não gosta de pagar ter um Kiver. Então, em épocas de apocalipse que tá tudo fechado, ninguém pode fabricar nada, tá tudo fechado, se tu tivesse que escolher uma prancha, tá? Vamos dizer que não existe mais fabricante de prancha no mundo. Tu vai poder viajar o mundo inteiro, mas tu vai poder levar uma prancha. Que prancha que seria? Qual é a composição? Qual é o tamanho? Eu ia levar uma sabotagem 6-0, polioletano, normal, e triquilha, uma quilha grande e um lash sete pés regular, sete pés. Não dá nada, tá marola, tira o lash. Exato. É isso aí. Irado. cara, porra, é muito bom, tem muita gente, tem uma galera perguntando, tu não te importa de responder, tu tá ocupado aí, como é que tá o teu tempo, Iago? Não, tranquilo. Tranquilo? tu já usou, tu já usou, bom, tu deve ter usado bastante bequilha, quadrilha, né, outros tipos de prancha, qual é a tua opinião, assim, desses outros tipos de configuração de quilha? Cara, eu gosto bastante da bequilha, eu gosto bastante de usar a bequilha num dia marolinha, eu acho que tu vai se divertir cem vezes mais com uma bequilha do que com uma prancha normal, e é um tipo de prancha que eu gosto bastante, sempre que dá uma valinha pequena que eu vejo que vai ser aquele força barra com a prancha normal, eu pego a bequilha. E quadriquilha eu já usei também, eu acho interessante, mas eu gosto mais da triquilha mesmo do que a quadriquilha. A quadriquilha é legal, ela mantém uma linha boa para a onda de tubo, para a onda para frente, mas mesmo nesse tipo de onda eu gosto da maleabilidade da triquilha, de você ter facilidade de acelerar dentro do tubo a hora que quiser, eu gosto bastante. E cara, deixa eu te perguntar, eu acho que a gente nunca teve uma conversa muito sobre isso, mas te parabenizando e ao mesmo tempo te perguntando, porque sempre que eu vou surfar em Hunston, esses dias mesmo eu fui surfar em Hunston e eu encontrei o Neco lá e eu fiquei imaginando, cara, como é que deve ser o cara ganhar um campeonato em Hunston Beach, com uma praia lutada, abarrotada, que sensação foi aqui, ele comprou para ganhar o que foi, ganhar um US Open, brother. Sim, é muito irado, é um dos eventos mais tradicionais que tem na história do surf e eu lembro de pensar exatamente como tu pensava, cara, como será que ia ganhar um evento desse em Hunston, que sempre vê aquelas fotos de dentro d'água, o cara esperando onda e aquela multidão na praia, aquela multidão no pier ali e é muito animal, pô, tu tá, até quando tu tá surfando assim nas baterias, tu manda um aéreo ou alguma coisa, tu escuta a galera no pier, e é muito irado e aí, e vencer ainda, virar pra areia na contagem regressiva e ver a multidão assim, o cara contando 5, 4, 3, 2, 1, é muito louco. Foi o evento mais irado pra ti, foi a tua vitória mais marcante, tu acha? Foi, com certeza. Com certeza. Por enquanto, né? Por enquanto. Espero que por pouco tempo. Exatamente. Na hora que tu bateu aquele sino, pegar o troféu de JB, que é irado, aí nós falamos de novo. É. Mas é, eu fui esses dias mesmo, eu encontrei o Neck, eu ficava olhando pra praia, eu ficava imaginando, nossa, cara, como é que deve ser, né, cara? Deve ser a adrenalina mais alucinante da vida. Sim, é muito grave. É. E conta um pouquinho da, pra meio que finalizar, assim, da tua rotina, aí, ó, meu irmão, o Lu, tá perguntando treinamento atual, como é que tu tá te mantendo aí, como é que, como é que tu tá te preparando? A gente sabe que tem o teu, né, o Grilão aí, que é um mestre, que inclusive eu quero convidar ele, tá? Aham. Papo, como é que funciona aí teus treinamentos em Floripa, como é que tu tá te preparando aí pra te manter bem no Rio, né? Sim, é, eu tô surfando, né, todo dia, pelo menos uma queda por dia, fazendo um treino de surf forte, intenso, focado durante o treino e o resto do dia eu fico o máximo em casa, né, que der, eu saio pra surfar e volto, fico em casa e aí eu tô fazendo treinamento online, eu tô trabalhando com o Rafael Maldonado, que é lá de Santos, até agora, antes de entrar aqui na live, eu tava treinando, eu montei uma academiazinha aqui em casa, botei um tatame, os equipamentos e tô fazendo treino em casa, todo dia, a gente tá fazendo todo dia, final de tarde, a gente se liga ali no FaceTime e ele vai me passando as coisas, eu vou fazendo. que legal. E quando tu tá no tour, tu faz um treinamento com o Marcelo, né? O Marcelo, a gente trabalhou muitos anos e esse ano, a gente, desde a metade do ano passado, a gente parou de trabalhar junto e aí esse ano eu comecei o trabalho com o Rafael. Entendi. Rafael é um brother meu lá de Santos e um baita profissional também, a gente começou a trabalhar esse ano e gostei do trabalho dele, a gente começou e estamos fazendo isso, né? Por FaceTime, enquanto ele não pode estar aqui e ainda... a gente tinha até feito uma pré-temporada antes de eu ir para a Austrália e acabei indo só até metade do caminho e voltando. Puxa caramba! É, é que agora é complicado, né? Mas eu lembro que tinha sempre um personal ali acompanhando vocês ali nas etapas, né? Quando acabar essa função aí, o objetivo vai começar a levar o Rafael então contigo daí. Sim, a gente pretende levar ele em algumas etapas, ainda não todas, mas a gente está conseguindo manter um trabalho legal pela internet também, a gente se comunica bastante, então eu já me identifiquei bastante com os exercícios que ele passa, então ele passa ali, ele vai me passando os treinos e eu consigo executar tranquilo, assim, mesmo estando longe. Já tem uma consciência corporal, já fez bastante exercício, então eu já tenho um conhecimento que não. Exato. É difícil de planejar alguma coisa com essa pandemia aí, mas qual é o foco aí, qual é o objetivo? Sim, a gente está, agora estou tentando me manter ativo, né? Não quero relaxar e perder a forma que eu cheguei, então estou pegando pesado no treino de surf, pegando pesado no treino fora d'água e tentando me manter ativo, né? Ainda ninguém sabe o que vai rolar ainda e estamos no aguardo. A gente até começou nessa semana, eu, o Matheus Zedi, o Luquinha, Silveira, a gente começou a fazer uns treinos de bateria duas vezes por semana para o cara continuar tendo aquele feeling de competição, pelo menos, e está legal, cara, esse é o jeito, estamos se mantendo ativo e esperando o que vai rolar aí. Já falaram alguma coisa? A WSL já falou alguma coisa? Estão se movimentando a respeito de eventos e coisa assim ou não? Ainda não, eles querem muito começar e botar o circuito para correr, mas é muito difícil dizer ainda, porque meio que a parada afetou o mundo inteiro e parece que cada região está em um tempo diferente também, então está difícil de prever alguma coisa e a única notícia que a gente tem é que eles vão dar o próximo update se eles souberem alguma coisa no começo de junho, e aí ele falou que se ainda não souberem de nada no começo de junho vai ir mais para frente, vai ir para o começo de julho talvez ou agosto e aí vai certo bom, se Deus quiser vai voltar logo e vai poder voltar dar muita alegria para nós cara, tu é um orgulho é um orgulho te ver surfando Iago eu te acompanhei desde que tu era moleque meio desengonçado dando rabetada e para mim é um orgulho sério de coração brother tu virou um ídolo para mim e te agradeço de coração por ter me atendido cara tu como a primeira pessoa que abriu as portas para a gente fazer esse bate-papo legal e tu sabe que eu vou estar sempre acompanhando e torcendo por ti e quando vier para a Califórnia aqui tu sabe que o churrasquinho ali vai rolar né show lógico valeu Iago quer mandar um recado aí para a galera eu tenho uma turma boa de Capão e de Porto Alegre lá que admira bastante o teu trabalho e tem certeza que estão acompanhando aqui ou já acompanharam um pedaço manda um recado aí para a galera obrigado todo mundo que me acompanha a galera do Rio Grande do Sul também nossos vizinhos eu acabo não tendo muito tempo e muita chance de ir para aí conhecer as praias daí mas eu tenho muito interesse e com certeza algum dia eu vou explorar mais esse litoral aí demorou valeu Iago cara obrigado de coração e já deixa o recado para o Grilão que ele vai ele vai vir vai vir vai vai um abração aí para ti para o pai para a mãe para todo mundo aí fiquem com Deus e se Deus quiser sair dessa pandemia aí logo é nóis abraço aí para a fêmea também abração valeu valeu tchau